Olá, meu nome é Mônica, eu tenho 38 anos, estou funcionária pública municipal hoje e cheguei aqui procurando conhecimento para me libertar das limitações que eu sinto em relação a... Eu não fiz muitas formações, não tenho nível superior, sempre me achei limitada, não achei que eu pudesse ser muito mais do que a servidora pública que eu passei por concurso. Eu saio daqui hoje confiante que eu posso ser uma multiplicadora das teorias da quântica, que eu posso levar para muitas outras pessoas tudo o que eu estou aprendendo, tirar as limitações da minha vida e ajudar outras pessoas a se conhecerem cada vez melhor.